A receita mais clássica também é a mais controversa da história. Um terço de vermouth, dois terços de gin, um dry martini. Dobra a quantidade de vermouth e você tem um 50-50. Mais vermouth ainda, reverse martini. Tira a azeitona, toma cebolinha com selo. Assim a gente tem um Gibson. Bota um pouquinho da água da azeitona, dirty martini. Batido e não mexido, vesper martini. Proca o gin, por vodka, vodka martini. Pode colocar maracujá também, cornstar martini. Framboise e abacaxi, french martini. Café? Expresso martini. Mas se você estiver perdido numa floresta, comece a fazer um dry martini. E logo vai aparecer alguém pra te dizer que você tá fazendo errado.